RKA4JL – Bem-vindos a mais uma aula! Neste vídeo, vamos comparar números representados de maneiras diferentes. Por exemplo, aqui à esquerda, temos 0,37. Você também pode ver isso como 37 centésimos. E à direita, temos 307 milésimos. Assim, o que eu quero que você faça é pausar este vídeo e descobrir se eles são iguais ou se um é maior que o outro. E se um deles é maior, qual deles seria e qual é o menor? Pause este vídeo e tente descobrir isso. Tudo bem, agora vamos tentar fazer isso juntos. A melhor maneira de fazer isso é colocá-lo em uma representação comum. Então, podemos reescrever este aqui à direita como decimal. Vamos fazer isso. Vou fazer alguns espaços em branco aqui embaixo para representar as nossas casas numéricas. Digamos que esta é a primeira casa e ela fica antes da vírgula. E este é o primeiro decimal, a casa do décimo. Depois, a casa dos centésimos e a dos milésimos. Esta é uma boa maneira de ver 307 milésimos. Então, poderíamos escrever o 7, o zero e o 3. E isto aqui seria 307 milésimos e temos zero na unidade. E assim, quando você olha desta maneira, fica um pouco mais fácil comparar com outro número. Você pode dizer, tudo bem, temos o mesmo número de unidades, temos o mesmo número de décimos, mas o que acontece quando chegamos aos centésimos? Aqui temos 7 centésimos e aqui temos zero centésimos. Portanto, este número à esquerda será maior. Assim, 37 centésimos é maior que 307 milésimos. Outra forma que podemos fazer é reescrevendo este número utilizando casas decimais até milésimos. Poderíamos falar este número da seguinte forma, 0,37 e colocar outro zero à direita. E são 370 milésimos. Vou reescrever. 370 milésimos. E quando você olha desta maneira, mais uma vez, fica claro que 370 de algo é maior do que 307. Portanto, esta quantificação à esquerda é maior. Vamos dar outro exemplo. Mas, desta vez, vou usar formatos diferentes. Então, digamos que à esquerda usarei o formato decimal. Tenho 0,6 ou 6 décimos. E à direita, 6 vezes 1 sobre 100. Pause este vídeo e diga-me quais destas quantidades, se houver, são maiores ou são iguais umas às outras? Tudo bem. Vamos, mais uma vez, resolver isto. Você precisa apenas pensar em quais são as diferentes maneiras de representá-los. E daí, basta chegar a uma representação comum. Eu também poderia reescrever 6 décimos com 6 vezes 1 sobre 10. E isso seria suficiente para comparar os dois. Por quê? 6 vezes 1 sobre 10 será maior, menor ou igual a 6 vezes 1 centésimo? Bem, 1 décimo é 10 vezes maior que 1 centésimo. Portanto, por que isso é 10 vezes maior do que isso? Se você multiplicar por 6, isso será uma quantidade maior. Então, poderíamos dizer, olha, isso é maior que isso. Outra maneira é que você poderia expressar essa quantidade como um decimal, assim como este aqui. Então, isso é 6 vezes 1 centésimo ou 6 centésimos. Poderíamos escrever aqui a casa antes da vírgula, aqui os décimos, e na casa dos centésimos você teria 6. E se não for óbvio que isso é menor do que isso, você pode adicionar um zero aqui. E isso seria lido como 60 centésimos. E 60 centésimos é, com certeza, maior do que 6 centésimos. Portanto, todas essas são maneiras razoáveis de representar esses números e colocá-los no mesmo formato, para que possamos fazer a comparação e perceber que o da esquerda, na verdade, nos dois cenários, é maior que o da direita. E assim, terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!